Já de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. Olha só, motoristas de aplicativo fizeram um protesto em Maceió contra o aumento do preço do gás natural veicular, o GNV. Segundo os manifestantes, esse é o terceiro aumento consecutivo. E a categoria está preocupada, lógico, tem que estar, como mostra a reportagem de Júlia Oliveira. Na tela do plantão, Julinha, a história é sua, pode contar. Cerca de 200 motoristas por aplicativos protestaram em frente ao gás na tarde de hoje. Eles reclamam do preço do gás natural veicular cobrado em Alagoas, que é de R$ 3,45 o metro cúbico. Todos estão aqui reivindicando, estamos procurando respostas, direitos, e sabemos que eles podem sim baixar esses preços. Em Recife e Pernambuco, bem aí do lado, é R$ 2,89, aqui estava R$ 3,19, e consideravelmente aumentou para R$ 3,45, isso é um absurdo. E ele não só vai aumentar isso não, vai aumentar o gás de cozinha também. Então, cidadão de bem, que gastou caro, porque hoje para colocar qualquer kit GNV no carro, não é menos de R$ 100 mil. É um investimento muito caro, muito pesado, e é um absurdo, eles aumentam dessa forma, pois o etanol vem baixando e a gasolina também. O etanol está R$ 3,19 e o gás está mais caro que o etanol não existe. Por isso estamos aqui para dar resposta, e em busca de respostas queremos hoje, abastecer no preço que dê para a gente abastecer, porque todo mundo aqui é pai de família, todo mundo está aqui para ganhar dinheiro, todo mundo está aqui para trabalhar. Então procuramos aqui, de forma passiva, juntando todos os motoristas de aplicativos, juntando todo o pessoal que tem GNV para buscarmos melhoria. Vocês já foram atendidos aí? Já houve alguma resposta? Já sim. Dois integrantes e responsáveis já entraram, estão negociando, estão lá junto. Nós também já fomos lá no Ministério Público, fizemos uma parceria, o promotor já entrou com a ação, e vão reivindicar e procurar saber. Só sai daqui com a resposta. Só sai daqui com a resposta. Nem que a gente dorme aqui, mas a gente só sai daqui com a resposta. A gente quer abastecer hoje, no preço que é para ser abastecido, porque não existe onde nós fornecemos e mandamos gás para outros estados ser mais caro que os outros estados. Essa é a revolta do povo. E essa revolta, eu assumo ela também. Como é que a Lagoas tem uma grande jazida de gás natural. Aí não se justifica. Tem lugar que é 1,70 e pouco, 2, 3 e lá vai pipoca. 3 e lá vai pipoca. Olha, um amigo meu, ele está revoltado. Ele tem uma moto e ele mandou instalar dois cilindros. Isso foi o Guiné, de um de 30 de um lado, outro de 30 do outro. Ele na moto parecia um canhão ou magia. O Guiné na moto. Aí esse amante, rapaz, é o jeito de voltar para a gasolina mesmo na moto. O Guiné deixa de ser piranqueiro, rapaz. Na moto você não precisa disso não. Na moto já é economia, muita, muita economia. Olha, o Ministério Público já instaurou, inclusive, o procedimento administrativo para apurar a razão para esses aumentos no preço do gás natural veicular. Como mostra agora a Estela Nascimento na tela do plantão. Estelinha, conta a história para a gente. Estou no Ministério Público Estadual, onde a comissão de manifestantes se reuniu hoje com o promotor de justiça, Max Martins, que é responsável por essa área de defesa do consumidor. Promotor, explica para a gente o que é que o Ministério Público vai poder fazer para ajudar esses manifestantes. Realmente é uma situação preocupante, porque esse aumento atinge exatamente esse público específico, as pessoas que trabalham com táxi, são motoristas de aplicativo e que vivem, que sobrevivem da utilização do carro. Eles estiveram conosco hoje aqui, trazendo toda essa preocupação. O Ministério Público já adotou as providências, já instauramos um procedimento administrativo. Encaminhamos hoje mesmo, no final da manhã, um ofício ao gás, requisitando informações sobre a composição, sobre a base jurídica desse aumento, inclusive solicitando informações sobre os últimos aumentos que ocorreram nesse último ano, de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, uma vez que os próprios representantes informaram que já é o terceiro aumento consecutivo que atinge o GNV aqui em Alagoas. O Ministério Público deu algum prazo para que a UGAS responda a essas dúvidas? No ofício foi dado um prazo de cinco dias para que essas informações cheguem. Chegando as informações, iremos nos debruçar sobre essas informações. Se for o caso de oficiar mais algum outro órgão ou instituição, o faremos. E vamos buscar, na melhor forma possível, ver se há realmente algum tipo de abusividade com relação a esse aumento, que, como eu disse, atinge uma classe tão sofrida que são essas pessoas que trabalham no dia a dia no transporte de passageiros. A assessoria da Algas explicou que do preço final do GNV, a distribuidora fica com apenas 8%. Então, dos R$ 3,45 cobrados pelo metro cúbico do gás em alguns postos de combustíveis, R$ 0,27 ficaria com a Algas. A Algas também explicou que o valor final do GNV é definido por quatro fatores. Margem dos postos, tributos, margem da Algas e custos de aquisição e transporte feitos pela Petrobras. A gente volta para o estúdio. Agora lascou tudo. Danou-se, Estelinha. Porque, assim, inclusive tem custo do transporte. A gente tira daqui, fornece aqui. Aí o preço é nas alturas. A gente tira daqui, fornece na Bahia. E o preço é mais baixo do que aqui. Pronto. Estou entendendo, mas nada. Mas nada. Olha, e a Assembleia Legislativa do Estado aprovou em sessão extraordinária o rateio dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que vai beneficiar professores e monitores do Estado. Isso é muito bacana. Adorei essa ideia, viu? Estela Lascimento, com você. Conta a história pra gente. A sessão extraordinária foi marcada em pleno recesso parlamentar. O motivo era a urgência da aprovação do projeto de lei que trata do rateio de sobras de recursos do Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. É um direito que os professores e os monitores têm e isso também vai injetar recursos no comércio de Alagoas. O projeto de lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa no mês passado pelo governador Renan Filho e prevê o pagamento de cerca de 31 milhões de reais para mais de 12 mil professores e monitores da rede estadual de ensino. Já é a quarta vez que a gente aprova um rateio sem muitos critérios, mas é necessário que haja essa aprovação, que é um recurso que faz parte do componente salário, remuneração do Fundeb, dentro dos limites dos recursos que têm que ser utilizados para o professor. Então é importantíssimo que o professor tenha acesso a esse recurso. O projeto Pontur já chegou atrasado na casa. Dos 27 parlamentares, 22 participaram da sessão. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas acompanharam os trabalhos da Galeria da Assembleia. Fazer o rateio para todos os trabalhadores do efetivo exercício, nós temos concordância, porém, o que nós cobramos do governo do Estado é que esses recursos, eles devam ser distribuídos nos vencimentos dos trabalhadores, porque garantem uma aposentadoria decente para todo o magistério. E, se ele trata de uma premiação, a escola melhorou no seu IDEB, não foi apenas o professor, são todos os trabalhadores. A escola não é feita apenas com os profissionais do magistério. Então, esta valorização tem que ser para todos aqueles que compõem o espaço escolar. O deputado Davi Maia foi designado relator do projeto e teve 30 minutos para analisar a matéria. No retorno dos trabalhos, foi colocada em votação a emenda aditiva ao projeto de rateio do Fundeb, de autoria do próprio Davi Maia. Na emenda, o deputado pede para que não haja desconto previdenciário na verba ser paga aos servidores da educação. E o projeto de lei foi aprovado por unanimidade com emenda modificativa. Com isso, o governo vai pagar 31 milhões que serão divididos entre os professores e monitores. Que legal. Vamos, para despedir, dar uma olhadinha aqui no nosso Facebook. Ó, o Ricardinho Leão dizendo aqui, ó. Engraçado, o efetivo policial só aumenta em tempo de jogo nos dias que mais a sociedade precisa dizer. Chirley de Janine, dia de jogo era para ter 3 mil policiais civil e militar nas ruas para torcedores com crianças. Mário Jorge, Lauro, o que o padre falou foi o mínimo comparado com as barbaridades que os pastores dizem. O problema, Mário Jorge, já que foi gravado, tem mais coisa desse padre, viu, Mário Jorge? Eu soube que ele te chamou um caba de ladrão, toma um manto de carraspana, um manto de coisa lá na cidade, o povo sabe. Robson, Robinho Lima. Lauro, dia 23, na Pajussara vai ter o bloco das lideranças comunitárias. Pela primeira vez em Maceió. Concentração às 7 horas, um hotel em Seada. Contamos com vocês na TV Ponta Verde. Dia 23 estaremos numa cobertura total, cara, total. Olha, e uma última notícia. O Ministério Público de Alagoas instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso de agressão cometido pelos guardas municipais lá de Branquinha. O órgão solicitou da Prefeitura do município que seja instaurada uma sindicância contra os dois servidores. Além disso, já sabe, o caso está na polícia, já é inquérito, porque o rapaz apareceu morto. Vou embora, vem aí, Rafa Peixo, vem aí, Arera, o nosso... Vem lá, o peixe, parte! Rafa, domingão, hein? Domingo tem. Vai ter jogaço, hein? Agora eu estou achando você muito empolgado. Claro, claro. Alguma coisa veio com o misto. Eu vou dar uma saídinha agora, Rafa, vou ali, mas hoje eu não vou almoçar. Hoje eu vou lanchar um misto. Vou lanchar um misto quieto, um misto que lanchou o marujo, fumou o cachinho do marujo. A torcida azulinha está perreada de cabeça quente. De cabeça quente vai ficar domingo, depois do clássico.